Professor Marcelo Seráfico já conosco para o nosso Pensa Rotina. Tudo bem, professor? Bom dia. Professor Marcelo Seráfico, o senhor nos escuta? É, a gente teve aqui um problema na ligação, uma queda na ligação. Vamos entrar em contato novamente aqui com o professor Marcelo Seráfico para que ele possa hoje trazer as informações para a gente. E o assunto que vai ser abordado na coluna é bem importante, gente. Vamos falar sobre dados que mostram que a concentração de riqueza do planeta está nas mãos de pouquíssimas pessoas. E o professor Marcelo Seráfico, sociólogo da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, vai tratar sobre esse tema conosco e trazer aqui o comentário e a análise, sempre com muita informação. Professor Marcelo Seráfico, o senhor nos escuta agora? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Dini, ouvinte. Escuto sim, obrigado. Bom dia, meu amigo. Obrigado aqui pela sua participação. Eu já adiantei até o assunto com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes aqui, professor. Justamente, vamos falar aqui sobre a concentração de riquezas do planeta que está nas mãos de pouquíssimas pessoas, não é isso? Professor, o senhor nos escuta? É, eu acho que está com um problema aqui em relação à ligação. Com o professor Marcelo Seráfico, peço para que o Tiago Pantoja dê uma organizadinha para a gente aqui, para a gente fazer a nossa coluna. Só enquanto o Tiago Pantoja faz a conexão aqui com o professor, quero te dizer, Rafa, que a tua barba está dando polêmica aqui na live. O Vinicius Moraes falou assim, Rafael tirou a barba e o Mengão perdeu. Ele precisa tirar a barba mais vezes. Boa, eu não tinha prestado atenção nisso, viu? Obrigado pelo conselho aqui, meu amigo Vinicius. Abraço para você. E a Conceição Valoa também está por aqui marcando presença. Diz bem-vinda, Diene. Rafa, desculpa o assanhamento, mas você está um gato sem barba. Espia. Obrigado, Conceição. Obrigado pelo carinho, viu? Valeu, beijão para você. Obrigado por estar sempre com a gente por aqui. Bom, a gente vai tentar de novo aqui falar com o professor Marcelo Seráfico. A ligação tinha caído, mas vamos lá. Professor, o senhor nos escuta? Oi, Rafael, escuto sim. Está difícil hoje, né? Está difícil, né? A telefonia está dando uma trollada aqui na gente, mas vamos que vamos para conseguir trazer aqui a informação que é importante, professor, é uma análise sobre informações, sobre dados que mostram que as riquezas do planeta estão concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas, não é isso? Exatamente. Esses dados apresentados pelo Banco Credit Suisse revelam que cerca de 48% da riqueza patrimonial e financeira produzida socialmente no mundo estão nas mãos de 1,2% da população mundial, o que dá coisa um pouco superior a 4 milhões e 500 mil pessoas. Então, veja só, é uma situação que aponta, de um lado, para uma desigualdade absolutamente inaceitável, né? E com a desigualdade existem várias repercussões. Mas acho que o primeiro questionamento que nós deveríamos nos fazer é como é que se estrutura uma economia, uma sociedade, uma política em escala mundial que permitem que esse volume tão exorbitante de riqueza se concentre nas mãos de tão poucas pessoas. Essa discussão não é uma discussão apenas contemporânea, ela marca toda a história disso que a gente chama de modernidade ou que a sociedade burguesa, que tem a ver com uma série de ideais que foram forjados nos processos de mudança, não é? De uma sociedade feudal em alguns países ou de uma sociedade escravocrata em outros, rumo ao que chamamos de sociedade burguesa, ou uma sociedade marcada pelo compromisso ou com as lutas em torno de igualdade e de liberdade. Quer dizer, essas duas bandeiras que motivaram o que se chamam de revoluções burguesas, elas permanecem muito fortes. Todavia, o que os últimos séculos, eu diria os últimos dois séculos e meio particularmente têm provado é que ao invés de nós nos aproximarmos desses ideais, da realização desses ideais do ponto de vista substantivo, de igualdade e de liberdade, nós estamos nos afastando deles. O que significa dizer que é como se nós estivéssemos experimentando um quadro de reversões de perspectivas históricas gravíssimas que apontam no sentido de limites, tanto da ordem econômica capitalista, quanto da forma pela qual o poder político se organiza nessa ordem econômica, que tem a ver com o Estado Nacional, com o modo pelo qual os três poderes funcionam, é que nos coloca numa situação ímpar, que é essa de que, a despeito do avanço da produção da riqueza, quer dizer, do avanço das tecnologias, do avanço das possibilidades de comunicação, do avanço das possibilidades de aumento de produtividade do trabalho, nós vivemos uma reversão nas possibilidades de melhoria generalizada das condições de vida, com alta concentração de renda, nas mãos de poucos, o que significa também uma alta concentração de poder político, ou, dizendo de maneira mais direta, de poder de desenhar as leis de acordo com interesses específicos, o que coloca em causa tanto a possibilidade da própria República, entendido como um sistema de organização do poder político, quanto a democracia, entendida como um regime de funcionamento desse poder político, em que o poder, de fato, está na mão da maioria das pessoas, ou dos trabalhadores, que fazem rodar a máquina do mundo. Então, uma situação que me parece que, nos dois exemplos que nós partimos hoje, tanto dos dados produzidos pelo Credit Suisse, quanto da fala deste bilionário australiano, revelam que não há nada de casual nessa situação. Existe um processo estrutural, e que corresponde a interesses específicos dessas pessoas que já detêm muito poder. Elas têm conseguido reproduzir, nas esferas política, econômica e até cultural, os seus interesses, manter seus interesses, e, por isso, excluído, vem excluindo a vasta maioria da população mundial, cerca de 52%, 53%, que hoje detêm cerca de 1 ponto, alguma coisa por cento, dessa mesma riqueza produzida. É algo, é algo, perdão, detêm cerca de 53% da riqueza. É um negócio absurdo em termos da concentração do poder, eu diria, não apenas político, mas econômico e também cultural. Professor, esse levantamento, ele traz dados específicos do Brasil? Não, ele é um dado, ele revela que os países que mais produziram riqueza nesses últimos anos foram, em primeiro lugar, os Estados Unidos, e, em seguida, China, Índia, China e Índia. Eu não me recordo, se tem mais algum agora, de cabeça eu não estou lembrando, mas não tem nenhum dado específico sobre o Brasil. Mas é muito provável que o Brasil não esteja, não é muito provável, é certo que o Brasil não está fora desse padrão de reprodução das desigualdades. Eu posso tomar um indicador aqui, que vem sendo muito utilizado, particularmente, pela Auditoria Cidadã da Dívida, que é um movimento iniciado no Brasil em princípios dos anos 2000, que é o de quem se apropria da maior parcela da execução orçamentária no país. E cerca de 45% até 50% dos recursos públicos executados vão para as mãos do setor financeiro. Quer dizer, não seria também muito difícil, e já existem estudos sobre isso, verificar a quantidade de subsídios, por exemplo, concedidos para o agronegócio e para outros setores que hoje são estruturantes da economia brasileira, e combinar isso com dados do desemprego, do subemprego, do desalento, para verificar que essa situação de desigualdade se reproduz também de maneira muito grave no Brasil, ao ponto de nós termos hoje ainda, cerca de 30 milhões de pessoas passando fome, termos uma população sem habitação ou morando em condições de habitação de subnormalidade bastante expressiva em todo o país, de maneira muito particular, no Amazonas. Então, o tema da desigualdade, Diane, Rafael e ouvinte, ele é central, não apenas para a discussão da economia, ele é central também para a discussão relacionada ao meio ambiente, porque tem a ver com o modo pelo qual nos apropriamos dos recursos naturais e os resultados dessa apropriação para o conjunto da sociedade. O que nós estamos vendo é a manutenção de padrões de dominação política e de exploração econômica, de apropriação econômica, que são absolutamente excludentes, que geram muita riqueza, todavia, não fazem com que essa riqueza circule pela maior parte das pessoas da sociedade. A maior parte delas continua sendo privada do acesso, seja de direitos mínimos de cidadania, habitação, saúde, educação, salário digno, seja de renda, isto é, do acesso do poder de compra, o que aponta para limites que não são apenas conjunturais ou relativos a políticas públicas, mas são limites estruturais mesmo da dinâmica do sistema. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado aqui pela coluna de hoje, trazendo sempre informação e análise muito relevante para a gente e para o nosso público, logo mais a coluna vai estar disponível no nosso site bandnewsdifusora.com.br no nosso canal no YouTube também, para você que está em casa ouvir novamente e a hora que quiser e compartilhar também nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos e familiares. Muito obrigado, professor. Obrigado, Rafael, Dine, ouvinte, boa semana a todos e todas. Um grande abraço, professor.